E aí, gente, boa noite, Flávia Luceno por aqui. Gente, cheguei a pouco da rua e eu tô passando aqui pra compartilhar com vocês e pra falar um pouquinho. Porque, inclusive, teve muita gente me perguntando se eu tinha saído da empresa, se tinham me mandado embora, se eu tava desempregada. E aí, gente, eu não falei nada, não gravei vídeo novo aqui no canal, mas eu tô passando aqui agora pra eu falar por que que eu fui demitida da empresa que eu tava, pra quem me segue, já viu meus vídeos, sabe que eu sou motorista de caminhão, né? Então, já vou aproveitar, deixa seu joinha, assiste o vídeo até o final, se inscreve, porque eu sou nova aqui e eu compartilho vários assuntos aqui no YouTube, tá bom? Então fica comigo. Bom, enfim, eu não tinha compartilhado nada aqui no canal ainda com vocês, mas algumas pessoas, como eu já disse, até me perguntaram por que que eu não tava mais gravando vídeo de caminhão, se eu não estava dirigindo mais, enfim. Tô passando aqui pra falar com vocês que, realmente, eu fui demitida da empresa que eu trabalhava, sou muito grata, porque tive muitas oportunidades, é uma empresa que eu vou ter gratidão pro resto da minha vida, eu amava a equipe que eu trabalhava, os encarregados, os colegas de trabalho, gente, muito bom. Só que chegou um ponto que começou a ficar muito cansativo pra mim, a nossa escala era de segunda a sexta até 18, né? Quando tinha hora extra, que quase sempre tinha, não sei quando chovi, e aos sábados até 4 horas da tarde. Dois sábados a gente era obrigado a ir porque era da empresa e dois sábados é hora extra, né? Mas, enfim, tava muito cansativo, eu comecei a perceber que eu não tava conseguindo acompanhar direito o desenvolvimento da Giovana na escola, tava ficando muito cansada pra fazer as coisas aqui em casa. Então, quando eu marquei a minha lipoaspiração, eu conversei com os meus líderes, né? Os meus encarregados e pedi, né? Que se fosse possível, que se eles pudessem, que eles me demitissem, me mandassem embora pra mim poder estar recebendo os meus direitos, mas que eu tava muito cansada e que eu queria descansar. E isso aconteceu, gente. Graças a Deus eu sempre trabalhei direitinho, acredito que eles também não têm nada que falar de mim, porque eu sempre trabalhei com muita responsabilidade, sempre fiz o que pude, nunca fui te ficar faltando à toa, pegando atestado, então, assim, acredito que eles também não têm nada a reclamar de mim. Mas aí, eu conversei com eles, eles me liberaram, graças a Deus, saí com todos os meus direitos, fiz a minha lipo, né? Quando eu voltei, eles me liberaram. E aí, eu não saí pra arrumar outro emprego, eu saí determinada a receber algumas parcelas de seguro-desemprego e depois procurar um outro serviço, porque a nossa região aqui, graças a Deus, tá muito boa, né, gente? Quem mora por aqui, Ouro Preto, Mariana, Ponte Nova, Barão, Santa Bárbara, sabe que emprego aqui, ó, graças a Deus, assim, tá cheio de vaga, tem muita empresa, então, graças a Deus. Mas quando eu saí dessa aluna, eu saí muito cansada e eu falei com Deus que eu gostaria de descansar, porque, gente, tudo é colocar Deus em primeiro lugar. Eu gostaria de descansar e depois eu iria procurar alguma coisa e pedir pra Deus que se Ele pudesse abrir uma porta pra mim, mas que fosse de segunda a sexta ou turno, porque aqui a gente tem turno, que você trabalha dois, folga dois, trabalha três, folga três, tem três, dois também. Então, assim, eu queria muito isso. E aí, quando eu saí, eu assinei minha demissão, né, fui lá pra poder fazer um acerto no escritório, um colega que já tinha trabalhado na minha outra empresa falou, ó, a empresa que eu tô trabalhando, tá fechando, vai fazer entrevista, e eu até falei com ele, falei, mas agora eu tô querendo dar uma descansada e tudo. E aí ele falou comigo, ah, não, beleza, mas sexta-feira vai ter entrevista no cine. E isso era numa quinta. Aí eu falei, quer saber? Eu vou lá. Aí, gente, eu passei no cine, fiz essa entrevista, sem muito interesse, mas quando eu cheguei na entrevista, inclusive as vagas eram pra noite, e eu falei que a noite até eu não teria interesse, que eu teria interesse de ir. Mas quando eu cheguei nessa entrevista, que eles me falaram a carga, né, como é que funcionava o turno deles lá, eu fiquei maravilhada. Eu falei, gente, é tudo que eu quero. Então, eu orei, assim que eu, antes de, depois que eu saí da entrevista, aliás, eu orei, coloquei na mão de Deus, eu orei quando eu fui, falei assim, eu vou dar a tua vontade, se for pra me fechar agora, o senhor vai clarear, vai abrir as portas. E aí eu fiz a entrevista, mas quando eles me falaram que era 3-3, você trabalha 3 e folga 3, eu fiquei maravilhada. Então, eu já saí da entrevista, entreguei na mão de Deus, falei assim, se for da sua vontade, o senhor vai abrir a porta. De noite eu não tinha interesse, mas, né, falei com eles que se tivesse uma vaga, eles perguntaram, né, quem teria interesse pra noite, que tava precisando mais gente pra noite. E aí eu falei que eu não tinha interesse, mas eles me ligaram, me contrataram, e por que que eu não falei nada? Vocês lembram que eu, já tem vídeo aí, tem até shots, que eu falo pra vocês não saírem contando tudo pra todo mundo antes das coisas acontecerem. Porque, infelizmente, existe inveja, mas existe um Deus maior na nossa vida. Então, hoje eu tô passando aqui pra falar com vocês que eu tô super feliz. Eu saí, sim, da empresa que eu estava, sou muito grata, mas hoje eu já estou fichada em outra empresa, que é meu novo uniforme, esse aqui, graças a Deus. Tô muito feliz, vou trabalhar 3-3. Já comecei o treinamento, já estou fichada, hoje foi meu primeiro dia. Então, assim, só agradecer a Deus, e eu quero falar com você, que se você tá com vontade de fazer alguma coisa, eu pedi muito a Deus e falei que esse ano de 2024 seria um ano diferente da minha vida, que eu iria mudar algumas coisas, e graças a Deus. As palavras positivas atraem coisas positivas. Então, seja assim também na sua vida, pense positivo, coloque Deus em primeiro lugar, tenha confiança, tenha fé, tenha ânimo, tenha boa vontade, entendeu? E ore, peça a Deus, coloca nas mãos dele que tudo dá certo. Então, foi por isso, na verdade, a empresa, ela não me demitiu, assim, né, do nada. Eu pedi pra que eles pudessem, se eles pudessem estar me liberando, e graças a Deus, Deus abriu a porta, Deus fechou na hora certa, e Deus abriu essa outra porta, que eu acredito que, né, tudo é com permissão dele, então, se ele permitiu que eu fosse pra lá, então, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, e hoje foi o meu primeiro dia, eu tô muito feliz. Gostei muito do clima da empresa, gostei muito de ouvir funcionários que já estão lá, elogiando, falando bem, isso é tão bom, gente, um clima, assim, tão gostoso, sabe? E tô pedindo a Deus que continue abençoando, que dê tudo certo, e podem ficar tranquilos, porque agora a mãe vai estar de escânia, beleza? Caminhãozinho silencioso, macio, gostoso, já já vou estar gravando alguns vídeos pra vocês, não dirigindo, porque não pode, né, gente? Mas vou estar apresentando o caminhão pra vocês, vou mostrar um pouquinho do que eu puder, e é isso aí, fique comigo, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!